Oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos fazer um vlog do nosso dia porque vamos assistir Barbie hoje a gente vai mostrar aqui as preparações e lá também pra vocês mas também vai ter um vídeo como se comigo vai sair antes desse então gente já deixa o colégio e se inscreve no canal e bora gente já fiz as unhas ela também fez aqui linda enfim gente o que foi aparecendo aqui no dia a gente vai mostrando pra vocês a gente não vai mostrar a gente se arrumando porque já é o vídeo tá e é isso gente o que foi aparecendo a gente vai gravando aqui eu não disse nem pra que é né gente assiste Barbie assiste Barbie eu acho que deu pra perceber é porque é a continuação do outro vídeo vocês vão lá assistir e engajar porque... pois é, é isso olha e as duas gravando aqui ó, ela aqui e tô aí gente, escoveu os dedos aí, né, truquei de roupa, fiz as unhas e a gente tá brincando de... Pensei aí, caiu perdeu, deixa eu mostrar um vídeo pra vocês aqui gente, zerinho um, zerinho um, zerinho um, ai zerinho um, nossa zerinho um, sou eu, eu começo? não é da outra pessoa? tá, pá meu então já eu falo pá dei 6 e falei o que? eu falei o imppa foi? então você deu fazer isso, tá Lie DANNI não assim também não pode né não pode, já tirei eu não sei se tava em nome dele ou é Vai derrubar só uma já tá aí, tá? Vai derrubar Nossa O segredo é puxar de baixo Que aí a tua meia mexe Aê Gente, nós jogamos uma Agora a gente almoçou Esqueci de gravar pra vocês, mas eu tô gravando agora que eu lembrei Que a gente já tá de novo Gente, comemos macarrão com carne E o pessoal tá comendo sorvete agora que é a sobremesa Dá o irmão, meu vlog Não, tô não, acabei já Gente, é agora, né Que já tá terminando de almoçar e tal A gente já tá aqui, minha prima, né Ajeitando o cabelo dela, finalizando E ela já tomou banho também E agora quem vai tomar banho sou eu E daqui a pouco a gente vai começar a se arrumar E vamos fazer o vídeo do Arrume-se Comigo E gente, vou tomar banho agora Acompanha aqui a minha transição Gente, saí agora do banho Vou vestir a minha roupa, então Já eu volto Gente, a minha outra prima chegou lá A casa da minha mãe A gente vai lá dar um oi para ela E depois a gente vai voltar aqui pra se arrumar Estamos indo pra lá, gente Ah, a gente fechou a mesma roupa Porque a gente tomou banho e a sua roupa tava limpa Já voltamos, gente Calma aí que eu vou falar que tá minha responsável A gente tá esperando esse cabelo pra me descer O vlog de assistir o filme da Barbie Oi, pai Sou eu, teu pai Ai, gente A participação especial do carro preto O carro preto tá tomando um banhozinho de sol Pegando um bronze E o marcador na cara Vã? Eu achei longe Longe, né, gente? Chegou longe Oi, vã Opa, tudo bem? Tudo, abenço Deus te abençoe Atualizou o cabelo Oi Oi Eu fiz troca só O que é isso? Meu vlog Oi 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 Pensa Tá se arrumando agora E vai tá lá no vídeo do Get to Wear With Me É, outro vídeo Minha avó fez merendinha pra nós Então, como é que isso é? Tá novo Enquanto a gente tá fazendo... se arrumando pro... assistir o negócio O que é que tá acontecendo aí? O que é que tá acontecendo aí? É que tá craquelando a base do nariz Tá craquelando, Estela Tá craquelando, Estela Tá mais de boia, não Craquelou, foi? Craquelou o nariz dela Tem que tirar um pouquinho do nariz, né? Hã? Fazer o quê, Estela? Tira um pouquinho do nariz Não, meu filho, pelo amor de Deus Não faço um desgraçado dessa com você, não Se você tirar um pouquinho do nariz Se tirar desse lado aqui É o nariz recar assim, ó É a pessoa que eu tô andando com o nariz desse jeito Não tira um pouquinho do seu nariz, não, viu? Estela, que conselho é isso que tu dá pra menina, Estela Tirar o nariz? Não, não tira um pouquinho do seu nariz, não Tá certo? Pelo amor de Deus Isso é coisa que eu disse ao vivo na internet, rapaz Na televisão Mandando a menina tirar um pouquinho do nariz Não é ruim, não É bom É bom De três e dezessete Dez, dez, dezessete Gente, a gente tá esperando o Uber agora Que a gente pediu Estamos todas prontinhas Espero que vocês tenham visto o vídeo do Get Out of the Week Caótico que a gente fez A gente vai esperar aí depois que eu continuo gravando mais o vlog pra vocês Gente, estamos aqui no Uber Caminho do shopping A gente chegava no shopping A gente vai te dar um pouquinho O que você gostou do filme? Cara, assim, foi bom, foi muito bom Não é pra criança, não é porque tem uma cena de adulto É porque a criança não vai entender o filme É, gente, é uma crítica à sociedade atual Basicamente Gente, a gente tá em frente americana Eu não tava mexendo lá, não É O que que tu achou do filme, hã? O que que tu achou do filme? Macho, isso foram as minhas expectativas, não vamos dizer Achar que isso ia ser pior Mas foi bom, foi bom não, foi legal Dá pra assistir Gente, estamos voltando agora pra casa Gostamos muito do filme, foi bem legal Bem divertido o passeio, a gente nem conseguiu gravar muito Porque a gente tava, né, aproveitando o momento Mas estamos aqui no nosso vlog Sofia aqui Meu pai, voltando pra casa Gente, chegamos em casa São o que? 10 e... 10 e 11 E aí a gente tá chegando em casa Quando a gente sentar e pá A gente fala com vocês Ai Gente, olha Vamos agora trocar de ropes E a gente conversa com vocês Não tem que contar Se preparando aqui Tirando maquiagem Tirando a roupa E tá Não tem que contar Grama pra vocês, gente Esse aqui é mais o... Como é? Eu sei lá Não, os bastidores Do... Do que a gente vai comer Logozinho Gente, eu ainda não troquei de roupa Mas eu vou trocar de roupa Esse tá aqui Esse tá aqui Não pode ver nada É E quando eu trocar de roupa ainda Eu vou tirar a maquiagem E já eu volto pra falar com vocês Gente, então Tirei a maquiagem Troquei de roupa E assim Gente, isso me é legal, tá? Eu recomendo pra vocês assistirem Quem for maior de 12 anos Porque quem não for A gente não vai entender A história O contexto do filme A crítica do filme É Ai, gente Não tirou foto na caixa Todo mundo queria tirar foto na caixa A gente não conseguiu tirar Porque a fila, gente Tava gigante Gigante Era uma flor assim Foi do mundo Tava gigante a fila Então a gente não conseguiu tirar foto na caixa A gente queria, né? A gente queria É mais O status lá do filme É Mas enfim, gente Foi muito legal Nosso dia Nossa arrumação A gente vai dormir, né? Tem uma pessoa aqui Mas não dá pra ver Aqui E tem uma pessoa aqui também E, gente Nós vamos dormir, né? Então acho que Basicamente foi isso, gente Deixa o like Se inscreve no canal E foi isso, gente Tchau Vou passar uma pomada agora no gosto